Música Há momentos na vida do crente Que as lágrimas rolam no chão Muitas vezes os problemas são tantos Que parecem não ter solução E orando o aflito ele sente Logo a presença de Jesus Que responde não temas meu servo Teu problema já tem solução Teu problema já tem solução Teu problema já tem solução Oh não temas eu estou contigo Tuas lágrimas não foram em vão Quando tudo parece perdido E o desespero quer nos dominar E o crente chorando e gemendo Muitas vezes não consegue orar Mas o Espírito Santo transforma Seus gemidos em oração Que nos leva a presença de Deus E nos dá sua consolação Teu problema já tem solução Teu problema já tem solução Oh não temas eu estou contigo Tuas lágrimas não foram em vão Tuas lágrimas não foram em vão Jesus olhando pra você é vocês E vendo anseio em cada coração Providenciou suavemente Na sua igreja o ciclo de oração Irmãos vamos orar até Deus responder Aqui nesta igreja Deus vai mandar poder As orações dos santos do céu Deus ouvirá Jesus todo problema solucionará Esse trabalho continua aqui E bem sabemos que não vai parar Esta porta por Deus foi aberta E ninguém irá jamais fechar Irmãos vamos orar até Deus responder Aqui nesta igreja Deus vai mandar poder As orações dos santos do céu Deus ouvirá Jesus todo problema solucionará Oh meu Deus que irás receber As nossas vidas em consagração Muitas bênçãos já nos concedeste Orando nesse tipo de oração Irmãos vamos orar até Deus responder Aqui nesta igreja Deus vai mandar poder As orações dos santos do céu Deus ouvirá Jesus todo problema solucionará Amada igreja Oração dos santos do céu Deus ouvirá Jesus todo problema solucionará Senhor quantas almas neste mundo Sem Jesus Sem Jesus vivem sempre a perecer Muita gente em um abismo profundo Sem conhecer este evangelho de poder Senhor vem avivar a tua igreja Para o evangelho anunciar Salvar o mundo é o que tu mais desejas Senhor desperta em nós O desejo de pregar Senhor enche-nos do teu espírito Pois precisamos mais e mais do teu poder Pois sem ti nada somos Oh Jesus Cristo E só contigo é que podemos vencer Senhor vem avivar a tua igreja Senhor vem avivar a tua igreja Para o evangelho anunciar Salvar o mundo é o que tu mais desejas Senhor desperta em nós O desejo de pregar Senhor vem avivar a tua igreja Eu era um triste pecador Desprezado Sem ter a paz No coração No coração Eu vivia A procura A procura De amor Para curar A minha triste Solidão Hoje E você E você Que está Triste Agora Não se esqueça Que Jesus É a solução Aceite Aceite agora A Jesus Sem demora E vem comigo Eu vou cantar Cantar esta canção Livre estou Livre estou Livre estou Pela graça de Jesus Livre estou Livre estou Livre estou Pela graça de Jesus Livre estou Livre estou Livre estou Pela graça de Jesus Livre estou Livre estou Livre estou Livre estou Pela graça de Jesus Livre estou Livre estou Livre estou Livre estou Pela graça de Jesus E a terra era sem forma e vazia Com palavras formastes perfeita Para o dia fizeste o sol Para a noite fizeste a lua E o homem fizeste para te louvar Louvar-te, ei Louvar-te, ei Enquanto aqui vivei Louvar-te, ei Louvar-te, ei Enquanto aqui vivei Todos meus ossos não te foram encobertos Quando no oculto foi formado O meu corpo ainda informe Deus a lhe vira É tudo sobre mim em teu livro está Louvar-te, ei Louvar-te, ei Enquanto aqui vivei Louvar-te, ei Louvar-te, ei Louvar-te, ei Enquanto aqui vivei Até hoje Onde estou tu estás Nem as trevas me esconderam de ti Porque lâmpada para os meus pés É tua palavra É luz para o meu caminho É luz para o meu caminho És tu, Senhor Louvar-te, ei Louvar-te, ei Louvar-te, ei Enquanto aqui vivei Louvar-te, ei Louvar-te, ei Louvar-te, ei Enquanto aqui vivei O crente só está derrotado Enquanto não põe seus joelhos no chão E quando o inimigo ataca Deus socorre o crente estendendo a mão Clama a este Deus, meu querido irmão Em nome de Jesus, que ele responde a tua oração Não, não desfaleça, meu querido irmão Não deixe de ler tua Bíblia e buscar a Deus em oração Lembra-te que Jesus Cristo usou estas armas contra Satanás Resista e terás vitória Pois está conosco o príncipe da paz Jesus nos deu o exemplo E quando ele orava, Deus lhe respondia E no mesmo instante, seu querido filho ele glorificava Não, não desfaleça, meu querido irmão Não, não desfaleça, meu querido irmão Não, não desfaleça, meu querido irmão Dá a pau. Nunca mais vou esquecer Aquele que tanto me amou Que com seu amor imenso A minha vida transformou Tenho agora nova vida O seu Espírito habita em mim Nunca mais vou esquecer Nunca mais vou esquecer O que Jesus já fez por mim Eu agora sou feliz Com Jesus vivo contente Eu agora sou feliz Ganhei vida eternamente Eu agora sou feliz Com Jesus vivo contente Eu agora sou feliz Ganhei vida eternamente Nunca mais vou esquecer Nunca mais vou esquecer Agradecida Bendice A minha alma E tudo o que habita em mim Nunca te esqueço A minha alma Nunca te esqueço A minha alma O que Jesus já fez por mim Eu agora sou feliz Eu agora sou feliz Ganhei vida eternamente Ganhei vida eternamente Os sofrimentos e as amarguras Que é a que passamos Que é a que passamos Que é a que passamos Tem recompensa Tem recompensa Lembra-te que Jesus um dia Assim falo Tem disponível Filho meu Eu venci Porque lamenta Porque lamenta Porque tua cruz Está pesada A maior Carregou Teu Senhor Grandes dores Sentiu E não reclamou Tendes com ânimo E confia No Senhor Por tuas culpas E pelas minhas Jesus levou A cruz Cheio de angústias E amarguras Como um cordeiro Ao matador Levado foi E mesmo assim Não desprezou A dura Cruz Porque lamenta Porque tua cruz Está pesada A maior Carregou Teu Senhor Grandes dores Grandes dores Sentiu E não reclamou Tendes com ânimo E confia No Senhor Tendes com ânimo E confia No Senhor Tendes com ânimo E confia No Senhor Jesus Cristo Vim andando Uma grande multidão O acompanhava O acompanhava Pois eles sabiam Que por onde ele passava Muitos eram curados Na beira do caminho Estava um pobre homem Que mendigava o pão Quando ele ouviu dizer Que Jesus Cristo Passava Suplicou De coração Tenha compaixão Tenha compaixão Tenha compaixão De mim Pois estou necessitado Eu preciso ser curado Tenha compaixão De mim No meio da multidão Jesus Cristo ouviu um som De alguém que eu clamava Os discípulos repreendiam Pra que ele se calasse Mas o homem não calava Cada vez gritava mais Jesus Cristo perguntou O que queres que eu te faça? E o cego não temeu Foi então que respondeu Com paixão de mim Senhor Tenha compaixão Tenha compaixão Tenha compaixão De mim Pois estou necessitado Eu preciso ser curado Tenha compaixão De mim Tenha compaixão, Senhor Tenha compaixão de mim Mas estou necessitado Eu preciso ser curado Tenha compaixão de mim Tenha compaixão, Senhor Meu Deus do céu Eu sou um pobre pecador Mas a te clamo Tenha compaixão de mim Pois sou tão fraco Me ajude, ó Senhor A minha cruz Eu carregar até o fim Pois tu bem sabes Na estrada é só espinhos É muito difícil O crente não se machucar Ó meu Jesus Nunca me deixe sozinho Ó meu Senhor Vem minha dor aliviar Ó meu Jesus Nunca se afaste de mim Para que eu possa Para que eu possa É muito difícil É muito difícil O crente não Se machucar Ó meu Jesus Nunca me deixe sozinho Ó meu Senhor Vem minha dor aliviar É muito feliz Ó meu Jesus Eu quero que eu fale Obrigado.